A gente sabe que é um rival muito forte, a gente já enfrentou eles na competição, a gente vem acompanhando vídeos, vendo jogos também, a gente sabe que é um rival de muita qualidade, mas estamos preparados, assim como a gente enfrentou eles bem no outro jogo, amanhã vamos estar melhor preparados para poder fazer uma grande vitória. Guilherme, se enfrentaram com a Colômbia na primeira fase, o que estudaram do equipo pensando em o que vai ser esse jogo de manhã? Sim, igual eu falei, a gente sabe que eles têm uma equipe forte, mas a gente está preparado para isso, a gente vem trabalhando, vem vendo os vídeos, vem vendo os jogos deles também, então que a gente possa fazer um grandíssimo jogo amanhã. Que ressalta essa selecção da Colômbia que de alguma maneira os complicou e lhes sacou um empate? Ah, eu acho que foi a forma dele jogar que dificultou um pouco para a gente, mas a gente sobre sair, tivemos oportunidades, infelizmente acabamos não aproveitando as oportunidades que tivemos, mas foi um grande jogo e conseguimos um belo empate também, que foi bom para a nossa sequência. Há relaxação, há tranquilidade? O que é que a gente sabe que a classificação era um objetivo muito grande que a gente tinha, mas agora já passou a classificação, a gente já tem outro objetivo que é ser campeão, e a gente vai entrar em campo com a vontade, com a determinação e com o foco para mirar esse título aí, e se Deus quiser a gente sair com ele daqui. Guilherme, e que também é um jogo importante porque estão aí a par com o Uruguai pensando no título? Sim, sim, a gente já conseguiu a classificação, como eu disse, mas a gente não está contente com isso, claro que estamos contente, mas só isso não basta para a gente, a gente está muito focado para conseguir fazer um grande jogo e consequentemente uma grande vitória, depois contra o Uruguai também, jogo a jogo para fazer grandes jogos e ser coroado com o título. E os motiva a jogar com o estadio lleno de colombianos? Sim, sim, a gente sabe que contra a Colômbia tem uma rivalidade muito grande, já deu para ver no outro jogo isso, a gente respeita muito eles também, sabe da história grande que eles têm, mas a gente procura se impor com respeito, como eu disse, mas querendo buscar a vitória a todo momento. Pressão, sentem pressão por ter toda a torcida? Não, não, acho que a torcida é boa, porque a gente que é novo sempre sonhou com isso, está jogando com a torcida, lá no Brasil eu jogo em um time que a torcida é espetacular, maravilhosa, então a gente já está um pouco acostumado com isso, então não levo como pressão, levo para um lado bom de ter o estádio cheio, para a gente, se Deus quiser, fazer uma grande vitória e depois comemorar. Não estuvo Vitor Roque nesse partido frente a Colômbia, poderia ser distinto tenerlo a ele para o partido de mañana? Não entendi. Não estuvo Vitor Roque no primeiro partido contra a Colômbia, não estuvo. Mañana se espera ser a titular, pode ser motivação para vocês? Sim, eu acho que independente de quem vai sair jogando, a gente tem uma expectativa sempre alta, o nosso grupo é forte, num jogo que ele não jogou a gente poderia ter saído com a vitória, e se ele tivesse jogado a gente poderia não ter saído com a vitória também, o importante é quem for entrar estar preparado, a gente sabe disso e o grupo todo tem a confiança do treinador para poder realizar um bom trabalho. Obrigado. Obrigado.